Salve, salve galera! Estamos de volta aqui com a continuação de Uncharted 4 para Playstation 4 Em busca do nosso temido tesouro de Henry Avery E vamos continuar galera Ver o que encontramos aqui Chegamos aqui Já tem mercenário por aqui né pessoal Vocês podem ver Caramba, ele me viu Caramba, estamos indo Caramba, está enorme Caramba, está enorme Caramba, está enorme Comview Eu não acredito não. Então vamos lá, né? Segura, homem. Quase, galera. Quase. Quase que ele me viu, hein? Opa! Fica aí, cara. Fica aí, fica aí. Tudo bem? Espera aí. Por ali. Movimento, eu acho. Toma, coitado. O que foi isso? Já foi. Seja lá o que era. Tem alguma coisa ali. Eles estão aqui! Ah, não é uma coisa ali. Pai, pera. Pai, pera. Pai, pera. Pai, pera. Pai, pera. explota explota ah no se morre não 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 pela porra o que o senhores fiquem atentos vamos deixar tudo em ordem alguma coisa aí tá me ouvindo é um cara morto aqui tem mais cara onde aqui isso aí o problema é o cara da 12 caramba isso tá louco esse cara da 12 é o mais chato velho ok senhores fiquem atentos vamos deixar tudo em ordem nada por aqui né e aí e matou um dos nossos aqui e aí e aí e aí fala comigo cara fala comigo cara e aí todos OK é a cara alta e olha o o e a o o Até aqui tudo bem. Então tá, vamos seguir andando. Vamos ver aqui galera. Bora Sam, bora? Vem, tá pronto? Pronto. Beleza. Valeu. Cuidado, a queda é bem grande. É, tô vendo. Ok. Ah, droga. Caramba galera. Cuidado com o primeiro passo. É. É. Escada ali. Estamos chegando perto do nosso objetivo galera. Vamos dar um jeito, continua subindo. Tá tudo bem aí atrás? A vista é impressionante. Quase lá Sam. Vamos ver aqui. Beleza, tem um negócio ali pra pendurar, mas... Vamos ver pra onde é pra ir né garoto. Vamos ver. Cri que é por ali por cima ne? Só pode ser. Aqui não vai. É descendo mesmo. Vamos cortar caminho galera. Estamos chegando Confia em mim e me siga, tá? Estamos chegando no nosso objetivo Rafe como sempre tá na frente, né galera? Não dá espaço pra nada pra gente Mais um troféu Troféu, tesouro, perna fina Aparentemente não tem nada, né? Não tem nenhum caminho que possamos dar continuidade Então, vamos voltar Sem mais demoras Opa Agora Nada de mais Definitivamente estamos num distrito de alto padrão Espero galera que não tenha mais Enigmas Porque já tô cheio Talvez Libertália tivesse comitê de zoneamento Vai saber, né? Vamos averiguar Como imaginei É só subir a escada Tá, né? Vamos lá Nada aqui E agora? E agora E agora NatNE DRAKE Mais outra escada por ali Então vamos ver o que encontramos.